Lá vem você com essa pergunta de o que é melhor, loja física e e-commerce. É claro que o melhor é e-commerce. Eu acho que não precisa discutir isso, preciso falar sobre isso. Tem que falar? Sim, você quer mais? Tá bom, então. Na minha opinião, não existe uma loja física que não precisa ter um e-commerce, que não precisa da internet para escalar suas vendas. Mas existem inúmeros e-commerces que vendem muito, muito mais que você imagina e que estão exclusivamente na internet. O meu e-commerce, ele só tem na internet. Sabia que eu não tenho loja física e que eu já quebrei a cara querendo ter showroom, querendo ter loja física. Tipo assim, foi a maior cagada que eu já fiz. Eu não gosto nem de lembrar, só para te contar essa. Mas deixa eu te explicar o que eu acredito. Quando você tem uma loja física, você consegue vender ali regionalmente, local. Você não consegue vender para o Brasil inteiro. Quando você tem um e-commerce, você consegue vender para o Brasil inteiro, para o mundo. As oportunidades são muito maiores. E não importa se você está numa cidade pequena, não importa se onde você mora, você conhece as pessoas. Quando eu criei meu e-commerce, eu tinha mudado para o Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém. Tem gente que fala assim, ah, não vou criar um e-commerce porque eu não conheço gente. Você não precisa conhecer as pessoas. Eu acho que o maior sucesso do e-commerce é porque você vende para pessoas que você nunca viu na vida. E também não tem que ficar esperando que seus conhecidos vão comprar de você, não, tá? A gente tem que destruir isso já, porque isso não acontece. Então, assim, um e-commerce é a oportunidade de profissionalizar e escalar as suas vendas através da rua mais movimentada do mundo. A rua mais movimentada do mundo é a internet. É mais fácil você fazer 100 vendas em um único dia através de um e-commerce do que fazer 100 vendas em um único dia numa loja física. Ah, mas a C&A faz 100 vendas em um único dia na loja física. Vamos analisar, então, a estrutura que a C&A tem. Olha o tamanho da loja da C&A, quantos colaboradores lá tem, qual investimento, onde ficam, custo de aluguel e tudo isso. Agora, eu tenho inúmeras alunas que começaram agora, que não tinham site e que, mesmo assim, conseguiram fazer 100 vendas em um único dia, sem ter a estrutura da C&A. E aí vem o principal erro que as pessoas que têm uma loja física cometem ao ir para a internet, tá? Quem tem uma loja física, quando vai para a internet, a maior cagada que eles cometem é achar que é só fazer um puxadinho. O que é um puxadinho? Foi até meu amigo Aldo que me ensinou isso, sabe? Um puxadinho, a gente estava conversando e aí ele falou isso, achei fenomenal. Um puxadinho é quando você tem uma casa muito bonita, que é a sua loja física, e aí você vende bastante por lá, enxerga que existe uma oportunidade na internet, e aí vai montar a loja online e faz o quê? Contrata o primo, o tio, o sobrinho, para fazer uma lojinha, um negocinho, pequenininho, feinho, de qualquer jeitinho, sem investir. Porque você tem medo de colocar dinheiro ali e não voltar, porque você se sente inseguro. Eu tenho certeza que isso tudo é por falta de conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você consegue fazer com mais tranquilidade, leveza, agilidade, tendo lucro e resultado. E aí, isso acontece o quê? Não dá resultado. E aí o empreendedor faz o quê? Se frustra, ele fala, mas minha loja vende mais do que meu e-commerce. Claro, fez o meu e-commerce chifrim, eu falo que fez um e-commerce xexelento. É por isso que não dá resultado, um puxadinho xexelento. E aí, quando essa mesma pessoa vai montar uma loja física, vou fazer uma outra filial, o que ela faz? Ela vai lá e contrata um arquiteto, escolhe o melhor ponto, contrata um gerente maravilhoso, treina os vendedores. Se essa postura, essa visão de ter um negócio sólido, escalável e principalmente profissional não é trazida para o e-commerce, você vai fazer o e-commerce de maneira amadora, é óbvio que ele não vai dar resultado. É óbvio. Qualquer negócio que você faz de maneira amadora, sem conhecimento, não traz o resultado que você espera. E é por isso que os donos de loja física, os donos de loja online, precisam se profissionalizar, precisam sair do amadorismo para que eles consigam fazer sem vendas em um ano por dia. Esse é o jogo, entendeu? Enquanto não entender que tem que sair do amadorismo, não vai ter o resultado que espera, porque o nosso resultado é proporcional à nossa dedicação. Simples assim.